E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Que a verdade é não ir crua, meu mano, eu matou esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada, e olha a bagunça, confira sua mente Não fica com fé nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelo em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita lá vai sentir da Zona Norte Voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte, aí meu mano, o Nel te arregaça Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, mas pra Zona Sul vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mano, pode crer Até agora cê não arrumou nada, então quero ser homem pra você fazer Você vai de aí, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta, só volta um poste e um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posta até aí lá no programa dos caras, manda improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa, domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aí, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão Na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Cê falou parceiro mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante O canal de ofício é meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relegócio coro que eu te entregava no Largo da Batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda com certeza essa parada Não foi no Largo mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender cê vai ser em casa Isso é pra pulminar Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Pé a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bom mas não terei como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender cê vai ser o flow E a sua vez Só pra você entender cê vai ser o flow E naquele dia eu prestigiei o pocket show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo a Favela Eu fui fazer um pocket e cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte o melhor meme era o Fineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe pode pá Se você tivesse feito um convite eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela muito obrigado Mas tá perdendo atitudes nobre Vamos pra lá Tô focado no passado Tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou eles são focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente O que é? O que é? O que é? O que é? Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve Carai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Ae parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que ai tira de perdedores Seja um vencedor na vida É Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência urbustio Ô, 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 ô Ô, 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 ô… Me cantando sempre feiti a minha arte de fazerabo Agora você vai ter que entender Porque agora euенноo o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro Te raça он, por isso que eu te mato nós rilo Demorou, rapaz eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua alta estima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro Prado Porque voecê já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Não vai ser que eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado, eu sinto invertido, eu não mandei melhor dima Só pra você entender, e agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo, aumenta seu nível que vem o fatality Demorou? Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado Enquanto tudo que eu tenho é passado, só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tenho é passado, o meu progresso nem na sua cara Só pra você entender, só que na verdade você tá ligado ao combate E toda vez que eu piso na matara, faço grito e desigual Você falou que vai jogar progresso na minha cara, que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo, porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida Enquanto tudo que eu tenho é a mesma, você sabe que você vai perder Enquanto tudo que eu tenho é a batida, eu gosto de agirar e agora eu aproveito você Porque as suas também eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é meia zoada, você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata, já viu sua cara que é de tartaruga Eu não falei Sendo aquilo que você não vai, eu vou exercendo Sua camisa tá de time lá na periferia e na sua frente o atacante que não erra a pontaria Demorou você ao atacante, mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid quando eu tô na rima da trancada Tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado que eu aumento o clima Você vai pra cima enquanto te otário, eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, né? Eu não é underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então você vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara E quando você puxar, você vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara, isso pode ser Esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, nunca falava, não pode fazer Aí, aí, aham Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Tipo pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô, aqui não, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem manter Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar pica nele Se a carabuza serviu, o boot vai servir também 3, 2, 1 Ele falou que mandou rima pra minha dupla, e que eu acima também Olha, mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho André Tá de puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado, meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu tô corrompido Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão É por isso que eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso ao bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega, cê cara, cusão Tô falando papo reto Tô falando papo reto, eu já tô pegando, eu sou puzão Tô falando papo reto, tô falando papo reto, tô Tô falando papo reto, tchau A peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, eu melhoro a situação Daqui eu corto pro funk Encosta no meu pion Quem gosta não é o pião, que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão Quer só por ESP, e siga que rimando hoje não vai dar pra você O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? E bota, eu faço o rap da viela Tia Massimo mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro sem se esconde Eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe E cadê o vizinho em casa? Aqui é o W, eu me deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé Pra todo que derdeu, eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porquê ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de trezentos E agora, moiva aqui na moral, não é pique bem Cê veste pra mim e paga o pique pão Aê, cê paga o meu barco, a rima que eu faço Por isso que eu pego o marco e na sua mente eu me embarazo É pique pau, é pica pau, esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau, no final vou gritar madeira Aê, eu acelero, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Caiu meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro É o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aí fica o maneiro, se liga na moral Seu rap é mal, vida é essa indústria me tal Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça, os urubus ficarem em volta Aê, cê quer o vento, eu sou capaz Tua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na improvisação Que nós é colitiano e o timão vota o meigão Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta A verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei Na moral, desafiou agora vai levar o pau Tem que saber se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade o desafio, aceitou minha ira A verdade é que o Mike Zin só fala mentira Eu não vou no mentira Irmão, as palavras é uma glock que atira Na moral, aqui você não é MC É mentira, eu quero ver você me tirar daqui Tem que saber se você é um bosta Aê, aê, aê Aê, 3, 2, 1 Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira Falou que o verso é uma glock que atira É uma glock que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente Mata gente que inocente Eu chego no velho, agora quero inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma, sauda o pente e do cabelo Você não se pular, não vai tomar no seu cu Fuck, 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 vem lá na Dona Sul Aê, parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência Eu vou na Dona Sul, na Dona Este Eu vim da quebrada e rimam pra peste Agora a gente se atrapalha É Dona Sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Aê, aê Aê, aê A, 3, 2, 1 Quem que tá contando mentira, o cara da Norte Ou o cara que fala de arma e nunca teve o corte Vai tomar no seu cu, você é vacilão A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão Eu acho que é errada, então vem daquele jeito Que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro Eu nem te ataque ainda Jama de jovem, por isso que se repassa Jama de jovem, que eu sou jovem, tem que te atrapalho Fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo de nove Mas mano, minha tipo de é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo é mandando Peste o bom que é comandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem mais domina é as trinta do meu peito Ele é frango, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Melata, meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, mas cê não tira ela da tiada Então pega o pente de garfo Que se faz a rima louca Magrão tá de pente de garfo Tá fudido que hoje é soba Só pinto O, 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 o O, 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 o Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava que antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei Um dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Mas enquanto aí, você vai fazer acontecer Já perdi um empobado, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele, palma aí parceiro Que agora tudo afagando é de doente Vem na mão um cara atacando minha dupla Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra a rima, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora Você vai perdendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá fazendo o cara todo mundo Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prato não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Na sua mente você falo tudo Calma que o coração continua Conta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mentir e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu me arrependo Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o canto minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Boa, 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 Boa Obrigado.